Música Ministério da Educação, Bando e Escola Pública, atual cobrança para estudantes Sira. Diretor da Educação, Município de Licarleto da Silva, Teten, da Daune, Ministério da Educação, Rassayona Circular, Bando e Escola Público, atual cobrança para estudantes Sira, e a diretor da Escola Público Sira, ato cumpri Circular Refere. Música Diretor da Escola Ensino Básico Central, Farol Hateten, Sira, alou na cobrança para estudantes de alou registração, mas vejo Circular, Sira, devolve fali ao sancione para estudantes. Circular, vem aqui, tu, ia dia 12, mas vejo a minha inscrição, a minha alou, ia dia 15, tô, ia dia 18, 19, pendente de terra, e depois, especial, certunque, as mãi, para a minha contribuição, não é, maqui na amante, ralou, né, e depois, dia 24, tô, ia dia 22, a milhão na fada, a mitaca, e estampa, e o orçamento, o assunto importante, mané, a tua devolve fali, orçamento, não é, maqui na amante, ralou, e a minha escola, a fota de dois dólares, a minha administração, a baseia, ba, um dólar, né, a minha, atoa, aare, a facilidade, não é, ma électronica, a falta de escola, né, cada sala, cada sala, a minha bola, a banco, para aquele príncipe, e fazia pra, a let 2002, teu dom soimão, nada, na barça, a altura, a condição, não é, maquina, a pedalíssimo, ensino de aprendizagem, não é, maquina. Ante, né, ensino bacia, que o Central Farol, há colocado brains, Obrigado.